Gente, bom dia! Vocês lembram do meu mel de café? Vou fazer um shampoo com ele, ó, vou pôr ele aqui. Esse shampoo vai ser maravilhoso, vai crescer seus cabelos muito, ó, tá? Vai crescer muito seus cabelos, vai dar brilho, vai crescer demais. Vou colocar aqui que já tem shampoo, restinho, ó. Tá? Eu não tô fazendo propaganda de marca não, mas shampoo é bom, viu, babosa. É bom, baratinho. Vou colocar aqui o shampoo. Vocês não têm noção como vai crescer os seus cabelos, vocês não têm noção. Como isso cresce o cabelo. Olha aqui. Vocês vão mexendo. Olha aqui isso aqui. Tá? Vocês vão fazer shampoo, gente, vão usar ele. Não usa todo dia, não. Um dia sim, um dia não. Tá? Intercala aí. Use o dia sim. Use o dia não. Vou pôr aqui pra... ajudar aqui. Olha aqui, gente. Olha esse shampoo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Maravilhoso. Cresce muito cabelo. Cresce muito cabelo. Você sabe que o café aí é maravilhoso. Cresce o cabelo. Gente, usa. Gente, usa. Faça. Tá bom? Faça. Vocês vão ver o que que é isso aqui. Tá? Só mexer ali. Pus mais. Eu vou fazer mais. Vou fazer... Eu não fico sem meu mel de café. Vocês vão ver o que que é o cabelo. Vocês vão ver. Tá? O cabelo vai mudar muito. Só os cabelos. Aqui. Ó. Viu, gente? Olha isso aqui. Faz. Depois vocês vão me contar o que que é isso aqui. Depois vocês vão me falar. Mas dá shampoo de café maravilhoso. Ele é muito bom, tá? Por que que eu tô papando assim? Que eu vou fazer outro. Tá? Vou fazer outro. Que é muito bom. Olha isso, gente. Olha esse. Shampoo. Você põe, você viu? Nem meio copo de shampoo eu coloquei. Nem meio copo. Ó. Olha como é que tá. Gente, você é bom demais. Maravilhoso. Você é ótimo. Olha aqui. O que ainda sobrou aqui, olha. Não tem jeito de colocar aqui, não. Nossa, ele é bom demais. Maravilhoso. Tá? Você vai lavar suas cabeças e depois vocês vão me falar. É muito bom. É ótimo. Tá bom? Vou pegar um pano aqui. Vou secar na mão. Olha isso. Tá? Vai e vai. Gente, é maravilhoso. Olha aqui. Esse brilho que tá dando aqui vai dar nos seus cabelos. É maravilhoso. Se inscreve aí no canal, deixa o like pra mim. Muito obrigada. Mas dá tem que ser com mel de café. Não. Faz o café e faz o shampoo. Não põe pó de café. Eu não aconselho. Fiz uma vez. Gente, eu sofri demais pra tirar. Não põe pó de café. Nem borra de café, nem nada. Vocês vão fazer o café. Depois vocês engrossam ele aí. Se vocês não quiser com açúcar, vocês fazem só o café. Depois põe o shampoo, entendeu? Mas não faz isso aí, não. Não põe pó de café, não. Vocês vão se ferrar. Não curti mesmo. Foi horrível. Pra mim tirar foi quase três dias. Tirar. Aí, maravilhoso. Tá vendo? Faz aí e me conta depois. Beijo. Fica com Deus. Jesus abençoe. Deixa o like pra mim. Muito obrigada. Tchau.